Música Jesus erguendo-se na senha Já foi vazia o amor Aos pés dos discípulos Estes em todos deixou Aos pés de Pedro Enclimou-nos O mestre não porque és Não terás parte comigo Sinta-o a dar os teus pés Não terás parte comigo Sinta-o a dar os teus pés És o Senhor Tu és o mestre Os meus pés não aparas O que ora faço não sabes Mas depois tu me verás Seu vosso mestre Senhor Vossos pés hoje na fé Amai os pés uns dos outros Eis a lição que eu vos dei Amai os pés uns dos outros Eis a lição que eu vos dei Amai os pés uns dos outros